Se não te dizer sem entender Que eu não consigo mais te esquecer Vou te dizer sem ter um cheiro e tudo E se não te dizer sem entender Se não te dizer sem entender Faz parte de ti E a canção que traz a sua dor Mais de uma paz não se lembra do teu corpo As horas que passarem As noites que viram O meu lugar mais bonito Eu te vi de um pé Somos bem fechados Que eu não consigo mais te esquecer Se não te dizer sem entender Que eu não consigo mais te esquecer Que eu não consigo mais te esquecer Sem deixar de cobrar Ninguém pensa em perder Que eu não consigo mais te esquecer 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 Sim.